Starter de recorde em vídeo. Som desativado para a música. Volume de música definido para 45%. Seja todos bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu quero fazer um replante agora aqui de uma... Catiléia Gutata. Essa aqui é uma Gutata Alba, que eu ganhei de um amigo. Passou a floração aqui nesse bulbo daqui. Ela está apenas acomodada dentro desse cachepô. Ela está em um vasinho de plástico ainda. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. E eu vou fazer um replante agora junto com vocês aqui. Na madeira. Vai ser o sistema acoplado. Que é o sistema que eu uso aqui. Sem substrato. E agora estou testando sem spagm. Não estou usando spagm. Essa planta... Não cultivo plantas. Nesse cultivo aqui. Não sei nem que substrato seria esse. Carval. Não sei nem que substrato seria esse. Carval. Não sei que substrato está tão ruim não. Mas não... Como se diz, não vai caminhar cara esse tipo de substrato. Esse tipo de cultivo. Não... Faço de tudo para não cultivar essa planta. Cultivar orquídea, no caso, qualquer uma que seja. Não faço. Se tiver que fazer replante... Fazer replante, passa tudo para... Tudo para... Tudo para... A madeira. De preferência o sistema acoplado em cachepô. Então, vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Um... Vamos tirar aqui. Vou tirar aqui. Tá vendo como está a raiz? Grudada. Vou fazer no chão aqui, depois eu pego. Olha... Tem um tempinho bom que eu não rego essa planta. E olha como está úmido, olha. o substrato aqui seria pinos picadinho né fibra de chaxinho parece alguma coisa assim parece até uma areia né casca de macadamia não para mim isso não funciona vai ficar muito tempo único como tá aqui molhado não não quero cultivar planta mais assim Facebook Natalina Alves da Silva comentou na sua publicação me desculpe da incomodação como eu sou deficiente visual eu utilizo o aplicativo no aparelho celular para me auxiliar em tudo e às vezes eu esqueço de desligar o wi-fi então qualquer notificação cai ali como se diz é um boca aberta vai falar tudo que tá caindo aí Instagram e-mail Facebook se for no caso do outro aparelho que eu uso WhatsApp também vai cair vocês virem me vocês vão assustar com algum tipo de notificação aí no vídeo tá como eu não sei fazer edição de vídeo eu já publico ele assim essa planta tá com um dois três eu acho que nem conta nem mais vamos lá um dois três quatro cinco seis sete bom é bulbos bom eu tá um dois três quatro cinco cinco esse aqui né tem folha esses outros aqui e se fosse um caso e eu poderia tá cortando esses três botos aqui para fazer uma outra planta mas eu não vou fazer isso agora deixa ela e deixa ela se desenvolver primeiro ali aqui é onde a frente nova dela onde ela vai surgir a nova gema e tá querendo 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 dar sinal de de acordar toda a planta após a floração ela entra um um período de dormência uma coisa que eu queria explicar para vocês que acho super importante explicar para vocês vocês repararem para mim aqui no meu cultivo a a direção marítima marítima marinha ou o marítimo tá tudo aqui a minha esquerda o mar tá a quilômetros de mim mas ele tá todo para cá toda a ventilação do mar vai tocar para cá para minha direita e as gutatas são essas que eu cultivo aqui são da região de beira praia então toda ela vai dar isso que vocês estão vendo aqui ó essa tortura que ela ela não vai sair com seus todo mundo retinho sempre vão sair uma crescer uma certa distância chega lá ela vai inclinar não tem jeito eu fui pesquisar saber o porquê é isso que acontece com as gutatas se entortar seu pescoço de pescoço tortinho me incomodei com uma minha ali que ela cresceu e chegou lá ela fez como meu dedo aqui ó tô tortinho assim pega mas por que será aí foi perguntar os universitários para saber me informar o que que poderia ser aí falou que é porque elas são as gutatas que nós cultivamos aqui são da são da beira praia beira mar então elas vão entortar seu pescoço devido a corrente de vento que tem lá no mar ela vai crescer e vai sair torta então aqui acontece a mesma coisa ela vai sempre puxar pro lado da luz ela não vai em busca do da no caso seria da nascente ela vai no lado da poente que a poente está pra minha direita aqui no caso pra vocês seria a esquerda né isso aqui que eu tô tirando aqui é as bráxias que as palinhas que protegem seus um bulbos estou tirando as palinhas o restinho das palinhas aqui é bom a gente fazer limpeza por causa das colchonilhas e por causa dos pulgões então é bom a gente sempre tirar então eu tô tentando se estregando o dedo aqui ver se elas o que tem se solta o que eu tô vendo tô sentindo que tá que tá solto que eu tô tirando acho que tem mais nada se tiver alguma coisa depois sai pra cá não tem tá tudo limpo então nós vamos acomodar essa planta no toquinho de café que seria essa madeira aqui será essa madeira aqui tá um pé de um tronco de café cortei aqui mais ou menos com uns 20 centímetros aqui da minha mão e eu vou acomodá-la aqui como eu não vou usar o esfagno também não vou usar a dupla eu utilizava barbante pra fazer esse amarrilho hoje eu tô tentando não fazer mais com barbante tô achando bem melhor fazer com esse arame aqui próprio para culturar o orquídeo ou fazer replante no caso quem vai fazer o replante no toquinho assim como eu vou fazer tá eu vou esticar um pedaço aqui ver que dá pra trabalhar com ele vou enrolar pra não não se embaraçar se for preciso eu ou enrolo mais ou desenrolo eu desenrolo mais ou eu enrolo de volta é muito chique para quem trabalha com esse arame aqui eu vou deixar um espaço para a planta aqui para a planta aqui para a planta eu vou deixar um espaço para o um bom espaço para a planta se desenvolver aqui ó com os quatro dedos tenta trazer a traseira mais para baixo um pouquinho aqui agora vai sobrar quatro dedos vamos fazer o de a frente vai e de a frente da planta não daqui esse burro aqui mesmo ó mais ou menos quatro dedos só ajeitar aqui o lugar para ficar certo em cima da madeira para ela crescer em cima da madeira com barbante teria que dar muitas voltas a me achar a pontinha do barbante seria né para quem tem costume já de aqui já acompanha o canal aí sabe né já viu o repante que já fiz com o barbante como dá trabalho para me achar a pontinha do barbante aqui e prender ela aqui não cortei as minhas tesouras mas se eu cortar aqui o tesouro eu vou cegar vou cortar aquele que você quiser pegar com um alicate para esticar pode mas nem precisa de força na mão para torcer ali e eu vou passar mais um outro aqui abaixo para garantir a firmeza da planta lembrando que toda a planta que for ser replantada em qualquer lugar que seja no vaso com substrato sem substrato acoplado na madeira no cachepô no tronco na árvore aonde for aonde quer que seja lembre que a planta tem que ficar bem firme e isso aqui é bom você pode puxar você dá um puxão até com alicate se quiser não tem perigo de de machucar a planta esse arame aqui ele é muito bom ele é próprio para a gente fazer repante ele não machuca a planta e a planta fica firme a planta não fica solta firme mesmo se achar que está firme e passa mais um mas aqui não há necessidade aqui ó vai dar para vocês verem ó o bubo novo que floriu e esse daqui que estou com a mão nele a frente dela vai sair aqui e tem espaço para se desenvolver até quando a madeira se deteriorar por completo e nós vamos acomodar é só achar uma posição melhor nesse cachepô você foi um pouquinho de café tá gente e eu mesmo produzir esse cachepô aqui eu não tenho muita unidade mas você tiver interesse se alguém tiver interesse aí adquirir um cachepô desse aqui é só entrar em contato comigo tá no whatsapp dois dois nove nove sete zero um meia oito cinquenta e dois chama orquidário alberto orquidário alberto filhas pode adicionar aí chama lá só peça um pouquinho de paciência para atender por que as vezes estou ocupado tem outras coisas para ver tem outros trabalhos também aqui no youtube para as vezes estou gravando vídeo estou respondendo os vídeos de vocês as perguntas de vocês instagram também as vezes estou no instagram outra hora estou no facebook outra hora estou no grupo do whatsapp eu também tenho um grupo no whatsapp tá para quem não saiba se quiser fazer parte do grupo do whatsapp também pode me chamar nesse mesmo número aí só lembrando o que me mandem uma mensagem de preferência em áudio diga o seu nome né seqüência diz o que você quer quero comprar produto quero comprar alquide quero ver orçamento quero fazer parte do seu grupo do nosso grupo ou se você quiser apenas mandar uma mensagem também fica à vontade nesse mesmo número e se quiser fazer parte do nosso grupo mais uma vez quiser fazer parte do nosso grupo do whatsapp lá pode me chamar nesse mesmo número aí fala que quer participar e será muito bem-vindo lá a família orquidade do alberto ortígios agora vou prender ela aqui na lateral do cachepô que é o sistema copado e esse daqui agora prender aqui e deixar bem preso na lateral aqui e eu falei dos produtos que sim tem tem um adubo também se você quiser ficar adquirindo adubo orgânico para as suas orquídeas suculentas cacos é para o deserto tá é só me chamar esse mesmo número aí que eu tenho faço as as coordenadas para vocês e lá quem tiver interesse aí só me chamar lá vou levantar tanto aqui mais uma vez vou tentar deixar o mais em pé possível aqui mais próximo aqui mais próximo aqui lá no para quem novo que está chegando aí quiser me seguir lá no instagram o link sempre deixa o link do instagram aqui abaixo na descrição do vídeo e eu costumo fazer algumas lives lá no instagram também tá se vocês quiserem participar quando tem live lá no instagram eu aviso aqui no canal aviso lá também no instagram aviso no grupo o pessoal do grupo que está assistindo aí né sabe e aviso também no facebook então deixo todas as minhas redes sociais ativas quando eu não tenho feito por causa da internet a internet tem ficado fraca não ajuda e aí vai a 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 e a a a Essa planta ficou firme, a madeira, a madeira ficou firme, essas pontas aqui vão ter perigo de me machucar a minha mão, vou dar uma balança para dentro aqui, ela vai ficar escondidinha aqui, não vai me machucar, não vai machucar a planta e desdobrar a perna do pendurador Vamos passar para cá Prontinho, prontinho né, sem substrato, acoplado, replantado no cachepô, madeira Espero que vocês tenham gostado né, eu acredito que sim, deixa o comentário de vocês ir para mim agora Vai se desenvolver maravilha agora, ela foi pendurada acima da câmara aí, vou mostrar para vocês, se não tem que mover a câmara, bonito né, então tá, espero que tenham dado para vocês verem e qualquer dúvida, só me chamar aqui abaixo nos comentários né, então a questão do whatsapp, vocês podem me chamar, pode bater papo, pode tirar dúvida também por lá, pode tirar as curiosidades de vocês também, vocês podem né, se quiser adquirir de planta, comigo também que eu tenho vendas de planta, só que é por encomenda, você vai saber o nome da orquite fica mais fácil, vocês me passam o nome da planta e eu vou fazer pesquisa, saber o preço com o produtor e ir lá e me manda as plantas, caso vocês queiram, passo o valor para você, faz a simulação do frete, o frete é feito pela transportadora, já de logo, e quem faz a simulação do frete? é a própria transportadora, às vezes demora um pouquinho para fazer, mas quem faz é ela, e a espanta querendo adquirir planta, cachepô, pendurador de três pernas, que esse aqui tem alguns técnicos detalhes, esse aqui não tem, esse aqui é liso mesmo, mas tem detalhes que eu faço, eu mesmo faço, e o adubo orgânico que eu mesmo produzo para as plantas, para as orquídeas de vocês, se vocês quiserem e tiverem interesse, é só me chamar nesse mesmo whatsapp, que eu tenho para vocês, beleza? E o mais, era isso, eu queria passar para vocês, essa informação, e esse é o que eu queria fazer para vocês, se alguém tiver alguma dúvida aí, é só comentar aqui abaixo, que a gente responde vocês numa boa, beleza? E o link do instagram está aqui abaixo, vou tentar deixar meu whatsapp também aqui abaixo na descrição para vocês, certo? Então, desde já, muito obrigado, desculpe por qualquer coisa, por eu não ter visão, e até o próximo, se Deus quiser. Voltar! 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 Voltar!